Transcrição e Legendas Pedro Negri Eu estou pensando em introduzir novas atividades que auxiliem no tratamento Sejam bem-vindos Entrem Professor Carl Gustav Jung Existe um ateliê onde os doentes desenham e pintam com a mais completa liberdade Hoje é dia de se espalhar, minha gente Eu não sou pintor, eu sou operário Quando é que um desses seus pacientes vai receber nota? Meu instrumento é o pincel, o seu é o picador de gelo A Lilina Essas imagens, doutores, são imagens do inconsciente Mantenha essa porta fechada Mantenha essa porta fechada O que é isso?